O diploma como está em Raya na Buneiro tem o mesmo valor que o diploma como está em Raya na Holanda e na outra parte do mundo. É o diploma como Raya na Buneiro, que é o diploma aqui, para continuar facilmente com o estúdio na Holanda e na outra caminha. Está bom também para mencionar que tem certo estúdio não vocacional, primeiramente no nível 1 ou 2, que é oferecer e escrever também no nosso idioma papiamento. Isso significa que se não tem problema com o idioma, pode escorrer também para não ter estúdio no nível 1 ou 2, que é o outro oferecer também no idioma papiamento. Pode ser exame também no papiamento. Para o nível 3 ou 4, ainda não está possível para conseguir estúdio no idioma papiamento. 1 ou 2, sim.